Dá uma olhada nisso aqui. Que doideira é essa? Ele falou pra mim que é só passar a bexiga no cabelo que a latinha vai aonde você mandar. Eu quero fazer também. Vamos ver se dá certo nesse cara. Tem alguma coisa estranha no cabelo, né? Agora nós deitar a latinha e é só esfregar no cabelo. Que que é isso? Oia! Que doideira é essa? Que doideira é essa? Que doideira é essa?